O líder Grêmio tem a defesa menos vazada do Brasileirão. 25 gols sofridos em 31 jogos. Não é à toa que dizem que um bom time começa por um grande goleiro. Vitor tem se mostrado um goleirão, fazendo jus ao tamanho, 1,93m de altura. A estatura realmente facilita em alguns momentos, ela ajuda. Um time que menos sofreu gols no campeonato, ele tem sido o grande destaque. Difícil é saber qual a defesa mais bonita. Esta? Ou quem sabe seria esta? Difícil, né? Ah, e tem muito mais. No vocabulário deste paulista tímido, de 25 anos, a palavra titularíssima é... Tranquilidade. Trabalho sempre com tranquilidade. Tranquilidade. Bem diferente do temperamento do explosivo Danley, por exemplo, Vitor merece até elogios do goleiro campeão do mundo pelo Grêmio. Está num momento e num crescimento que pode se tornar um dos grandes jogadores do Grêmio e também fazer a história dele dentro do Grêmio Futebol Quanto Alegância. Se depender do torcedor, ele é o próximo na fila dos grandes idos. É legal pelo fato do torcedor lembrar do meu nome, não tem preço que pague, é uma alegria muito grande.